Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu já mostrei em outro vídeo os presentes da Avon para o Dia das Mães 2021, então já se inscreve no canal, já deixa seu like que eu vou te ensinar a montar a caixa do presente. Eu comentei lá que eu ia ensinar toda a campanha que tem presente, a gente ensina a montar as caixas. Então vamos lá, vai ser do zero junto com vocês, eu não montei nenhuma ainda, então é ao vivo e a cores. Ó, ele vem, né, o papel de seda, a Avon, tá muito lindo, gente, olha que luxo, muito luxo. E aí ele vem com duas partes, essa Avon, que é a tampa, e essa parte lisa, que é a parte de baixo. Olha que lindo, Avon. Então vamos montar a parte de baixo, ela é praticamente automontável, tá? Vou deixar ela bem aqui atrás, para que vocês possam ver. Aí, assim que você levanta essa aba lateral, toda a parte de cá, ela sobe junto, tá? Então, é importante subir as duas junto. Isso é a primeira parte que você faz. E com isso, toda a lateral já é formada, e ela vai travar aqui. Muito fácil, né, gente? Muito fácil mesmo. E aí a própria aba, ela trava no recorte da cola, e aqui também já fica. Então, não tem segredo. Do outro lado, a mesma coisa, ó, já tá praticamente pronto. Você vai dar uma acertada só nessa parte aqui, ó, às vezes dá uma amassada. Então, você só vai acertar aqui, já vai fazer essa dobra, você não precisa fazer nenhum esforço, tá? E a própria caixa já se monta praticamente sozinha. É uma caixa muito resistente, uma caixa muito grande. Eu achei uma caixa muito grande mesmo. Eu vou pôr as medidas na descrição do vídeo, tá? Aí você vai forrar com o papel de seda. muito lindo, né? Ó, Mrs. Albi veio aqui nos ajudar hoje. Muito obrigada, Mrs. Albi. Você vai colocar os produtos dentro da caixa, dentro do papel de seda. Você vai fechar. Muito lindo, né? E agora a gente vai pra tampar. Gente, tá ficando muito... Ui, desculpa. Tá ficando muito lindo isso. E agora vocês vão pra tampar, que é a mesma coisa, tá vendo? Ela já vem com todas as dobras, com todas as formações, né? Da lateral da caixa. Levantou de um lado, o outro lado já vem automático. Abaixou, travou. Vou tentar fazer um pouquinho mais devagar desse lado, ó. Já tá vendo? Já vem toda, toda praticamente montada a caixa. Levantou, abaixou, travou. E aqui a gente já tem uma tampa também de um material muito grosso, muito resistente. Maleável também, tá? Não dá pra pôr no correio, né? Então, vai ter que fazer uma outra embalagem pra proteger. E aí, você vai tá fechando a sua caixa e os presentes aqui dentro. E aí, gostaram? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um tchau, Mrs. Albi. Um beijo cheiroso pra vocês! Tchau, Mrs. Albi. Um beijo cheiroso pra vocês!